Bom, a primeira coisa que eu planto é a esperança, né? É a esperança de permanecer nessa área. Então tá aqui o brotinho da minha esperança, né? A minha mais nova fonte de inspiração pra continuar lutando pela esperança. Nessa parte aqui, que é onde eu vou fazer o meu roçado. Já teve lindo esses 21 anos, eu plantei muito, muita coisa boa. É essas coisas que nos deixam muito felizes de ver uma fruta dessa no pé, assim, né? Terra boa, viu? É boa terra? Nossa, aqui eu plantava muito agrião, muito mesmo. Tinha uma plantação de couve, eu tinha 400 pés de couve plantada. Nossa! Por essas trilhas da luta Tenho corridos dias Com minha viola astuta Tocando em versos, poesias Conto histórias marcantes Dos campos por onde andei Sem terra, violeiro, viajante Para muitos um fora da lei Eu sei Da lida teremos os frutos com nossos irmãos Verei A terra sendo dividida em nossa nação Sigo por veias vereiras Cantando a nossa quimera Por vilas, cidades e igrejas Orando em labuta singela Trago ao povo alegria A luz de uma bela canção Para a gente que quer alforria A terra da libertação Eu sou Maria Alves Eu sou bem falada Mas por conta do tempo de vida E tempo de luta, né? Sou Eri Silomina Estou Olhando que já tem 21 anos Bom dia Meu nome é Jocilene Araújo Santana Tenho 50 anos Sou conhecida como Jô Moro no acampamento em Malberta Há 10 anos Meu nome é Silvana Bezerra da Silva Eu sou moradora e militante Aqui da Comuna da Terra Irmão Aberta Do MST na Grande São Paulo E aqui nesse território Nós estamos aqui na região noroeste de São Paulo No bairro da Chacara Maria Trindade Que pertence aqui a Perus É uma ocupação Se chama a Comuna da Terra Irmão Aberta É uma ocupação de mais de 20 anos Nós reivindicamos essa área Para a reforma agrária Mas com um propósito muito claro Que é fazer a luta pela agroecologia Fazer a luta pela produção de alimentos limpos E trabalhar com essa perspectiva De alimentação saudável Mas com diálogo direto com o trabalhador da cidade Então nós somos trabalhadores rurais Nós estamos dentro da cidade Não perdemos a característica desse trabalhador do campo Pelo contrário Nós viemos trazer esse diálogo sobre alimentação E a produção de alimentos limpos Aqui mais próximo do nosso consumidor Fui manejando Fui manejando Vou fazendo um manejo Isso aqui dá para chamar de agrofloresta? É É uma agrofloresta É SAPES SAPES, né? Você fala SAPES É Sistemas Agroflorestais Ah, tá Então Hoje já estive aqui nesse meio Colhendo o mamão O limão Aham, eu vi lá Quem tem a terra para plantar Tem bom motivo de se alegrar Quem tem a terra para plantar Tem bom motivo de se alegrar Quando eu falo agroecologia Eu não estou falando apenas de produzir Colher e vender Eu estou falando de uma coisa bem ampla E que quando se fala em agroecologia Eu vou ligar sempre os recursos que tem naquela área Que eu posso melhorar As águas que correm nesse território Pode melhorar E todas as ações Ações que eu possa fazer Ela tem que ser de forma solidária E consciente E com compromisso E que ela não seja Aquele territóriozinho Aquele meu pedaço Aquela minha renda Mas que ela seja uma coisa coletiva Eu vou devagarinho Você não precisa correr Na agricultura Agroecologia principalmente Você não precisa correr Não Trabalhar Na cama De acordo com a natureza Não precisa Ai bonitinha Estou fazendo Bonitinha A terra me agradece Quando eu deixo ela descansada Porque uma agrofloresta Um lote que se considera agrofloresta Você tem que misturar Misturar as frutas Não é as frutas Como dizer? Misturar A natureza A natureza A nativa Aliás As árvores nativas Junto com as frutas E não é pra pôr a fruta Só a acerola Só a uva Ou só a pitaya Ai eu misturei esses três Entendeu? Pra poder ser uma agrofloresta Porque senão não é Se você planta Trezentos pés de acerola Você fez um plantio de acerola Você não está fazendo uma agrofloresta Eu acho tão bonita E só esse pé esse ano deu Os outros pés não deu Porque eu tenho cinco pés aqui De pocã O que é essa aqui atrás? Esse aí é boldo Eu descobri que a pocã Tinha um pulgão E ela não gostava de boldo Porque eu amassava o boldo E jogava, matava Que foi o que aconteceu com esse pé Foi muito legal isso E aí eu comecei a espalhar boldo Por aqui E não dá mais pulgão agora? Agora não dá mais pulgão Então quer dizer Matou o pulgão Deu uma pocã dessa qualidade E sem veneno Você está vendo como a gente E aí a gente vai cuidando dessa maneira Olha, agroecologia Para mim significa tudo Principalmente aqui dentro do acampamento A gente cuidar do entorno Cuidar das nascente Da preservação Plantar muita árvore nativa A gente já tem Que prontar mesmo Dez milhões De árvore né E aí o que a gente planta Cada dia Vai rendendo Então a gente sempre trabalha Para ecologia Eu peguei essa parte aqui né Pra prontar Eu pensei eu que prontar Só que eu vou prontar banana E eu prontei banana demais E ontem a gente tiramos quatro cachos daqui Aqui abacaxi Aham E prontar banana Mas eu achei que ia dar tanta muda de banana Aqui eu tenho a banana da prata Tem a banana da maçã E tem a banana da terra Seriguela Eu tenho Tem um pé de maçã Ali tá pequeno Tem um laranja Tem um cambuzinho Tem um abacate Aqui dentro Tem mais Tem um romã Acerola Que eu tenho aqui Mexerica Tudo eu prontei aqui dentro Então pra mim É uma filosofia de vida Pra mim É a harmonia Entre Ser e estar Dentro de um De um espaço Onde é necessário Ter uma Um equilíbrio Entre o trabalho Entre a produção De alimentos Mas principalmente Da questão Da própria natureza Da vontade da natureza Da sazonalidade Por exemplo A temperatura O clima O tipo de terra É respeitar Esse movimento Essa dinâmica Da própria natureza Então ela entra Como filosofia de vida Porque nós estamos Integrados Não dá nem pra forçar Um tipo de produção Que ela não existe Por exemplo Ficar forçando Uma produção exótica Dentro do meu lote E só pra lucro Por exemplo Mas que principalmente Eu possa me alimentar Do meu quintal Então eu vou vender O excedente Vou vender o excedente Mas que tipo de excedente O que eu escolher Quanto maior o número De diversidades De tipos De alimentos Eu tiver De produção Eu tiver É melhor pra mim Melhor pra terra Porque a terra Não precisa de monopólio Ela não precisa Ser forçada A produzir um tipo De nutriente Pelo contrário Vem cá Vê que bonitinha Nossa Que bonitinha E é uma delicinha Essa abóbora Abóbora paulista Aham Olha ela Tem mais aqui Que bonitinha É E as bananeiras Também É O pé de De abacate As bananeiras Legal E essa vista Aqui Linda Também Vem cá A terra é feminina A terra é uma mulher E libertar Essa mulher Também é libertar a gente Porque daí Se cada um pudesse plantar A sua própria muda O seu próprio canteiro É uma forma de libertação É uma forma de libertação Do mercado É uma forma de libertação Do seu Também da sua autonomia E escolher o que você vai comer Um alimento fresco Um alimento saudável É o sentido maior De liberdade Quando a gente pensa Que luta feminista É só Por exemplo A lei Que vai permitir Que a mulher Ande na rua Com qualquer tipo de roupa Também é O pensamento Mais evoluído Mais desenvolvido De que a mulher Ela faz parte De um ecossistema Em que ela é a matriarca Ela cuida da semente Ela cuida do futuro Quando a gente vai fazer O prantio Da agroecologia É mais mulheres É quatro ou cinco homens Que aparecem E as mulheres Os homens Eles vão mais para ouvir E as mulheres Que põem a mão na massa Tem cara que ele chega Ele senta Ele fica só escutando Fazendo pergunta E a mulher que pega A inchada A mulher que pega A cavadeira A mulher que pega O facão Então isso ajuda muito A mulher se libertar Ajuda que ela está vendo Que ela é independente Que para ela fazer Um roçado Ela não precisa do homem Para ela fazer um berço Para aprontar Um pé de laranja Ela não precisa do homem Pegar a cavadeira Que ela já vai lá Já pega a cavadeira E já acaba Eu fui revivendo Toda essa história De mulheres do campo Mulheres agricultoras De mulheres pela vida Que a mulher Ela gera a vida Então se você pensar Em agroecologia Não pensar Nesse desenvolvimento Das mulheres E a importância Dessas mulheres No sistema agroecológico No sistema agroecológico Que essas mulheres Promovem saúde Porque sabem que O alimento saudável Que é produzido ali Naqueles vários territórios Vão dar saúde Vão dar saúde boa Para toda a população E nós precisamos Desse homem Mais atento Mais capacitado Porque aí o homem Junto e a mulher Juntos A gente sabe que Vai defender vidas Vai defender Que Ah, mas por que O homem precisa Ser desligado Dessas coisas Não se preocupa Está preocupado Apenas com o lucro E isso Não Esse homem Precisa também Estar Envolvido Estar se Formando Para que ele Consiga Ajudar Essa mulher Não é Não é Só Sozinho Resistir Indignar Olha Aqui É um assentamento Que ele é formado De mulheres Os homens daqui A maioria Como se não existisse A gente aqui dentro A gente não depende Dos homens Aqui são Duas ou três pessoas Que tem um companheiro Que ajuda O restante não ajuda Você vai em uma reunião Só tem mulher Você vai em um encontro Só tem mulher Você vai fazendo atividade Aqui dentro É só com as mulheres Aqui tem muita mulher Correta mesmo Que gosta de trabalhar E tem outras Que são submissa Isso aí Eu acho que é difícil Acabar Porque a gente Mulher A gente não tem que Deixar o homem mandar Ele não é herodona O homem dele Por que? A coordenação aqui É formada de mulheres A gente tem Um companheiro Que é da coordenação De vez em quando Que ele aparece Eu nem sei Se ele ainda está Sendo coordenador Tem mais dinheiro Que eu não vou De uma reunião Mas a reunião aqui É formada Só de mulheres E o coordenador Que é o Davi E é que vem Para participar Da reunião Mas fora É só mulheres A decisão É tomada de mulheres Se a gente vai fazer Corteio de mulheres Se a gente vai Pegar uma área Coletiva É sempre as mulheres Quando uma avança Todas as outras Vão junto Então hoje Nós estamos aqui Dentro do Irmão Aberta Da Comunidade Irmão Aberta A liderança Em maior número É feminina Os trabalhos coletivos São puxados Pelas mulheres E as mulheres É que falam Sobre o movimento Aqui dentro E foi algo natural Não foi porque Nós só tomamos a frente É porque os homens Não estavam atentos Estavam fazendo Outras coisas E aí nós Não perdemos A oportunidade Pelo contrário Estamos fazendo O trabalho certinho Desde o momento Que você participa De uma plantação Dessa De um espaço Desse que nós Ocupamos E que estamos Plantando Eu acho que Isso já é a liberdade Desde quando você Faz o que quer O que gosta Da maneira que quer Eu acho que Isso já é Uma liberdade Assim Total Da mulher E passei a gostar Começar a gostar Do que eu vi aqui É muito bonito Uma união Muito bonita Esse é o movimento Sem terra Cuida também Da lindeza Do quintal Ainda não tem Um Vamos dizer assim Um jardim Bem organizado Mas eu já tive E eu vou voltar A trabalhar com isso Que isso faz bem Para a alma da gente Dar umas podadas Nessas quaresmeiras E tal Mas seguir Com essa Essa beleza De saber Que é uma terra Que eu posso fazer Algumas clareiras Aqui E plantar muita coisa E meu sonho É que a gente Conquista essa área E se a gente Não conquistar A gente vai ficar aqui Se a gente já está Há 21 anos Que a gente fique 80 anos Aqui Porque essa área Ela é de direito A nós Que estamos aqui Há muito tempo Cuidando da área Porque aqui Ia ser um lixão Né Então aqui Quando chegou Não tinha nada Só tinha mato Hoje O acampamento Está bonito Tem muita gente Produzindo Quem chegou aqui Com 40 Está com 60 Quem chegou com 60 Está com 80 Então essa terra De direito É nossa Deixa essa daqui Para quem quer produzir Para quem quer morar No mato Mas já pagou 50 anos Ficar rica Eu não vivo Ficar Então o ponto Que eu tenho Está bom demais Trabalho Meu companheiro Trabalha A gente não passa dificuldade A gente vive bem Agora meu maior sonho Mesmo É a conquista da área Para poder deitar Tranquila E saber Que eu vou deitar E não vou ficar com o pensamento Que o trator Vai estar abrindo E vai passar Para o seguinte Então O que que precisa melhorar Essa questão Da visão Sobre Sobre o acesso Das leis Sobre o acesso Da luta Pela reforma agriária Não deveria Na verdade Ser uma luta Já que é uma lei Devia ser Algo muito mais acessível Fazer um cadastro Simples Lá no INCRA E conseguir Ocupar uma área É tão gostosinho Essa sombra Esse arzinho Que vem assim Nossa Eu já passei várias Tardes e noites Só pensando na vida Com esse Com esse Com esse arzinho Que vem Com esse Ventinho gostoso Esse barulhinho De silêncio Eu gosto É bom A loucura da cidade A gente precisa de um cantinho Assim Para poder Respirar Olha Mudar Acho que nada Do jeito que está O que nós precisamos É da conquista Dessa terra Né A conquista Dessa terra Vai fazer Com que nós A nossa liberdade Chegou Né Porque O meu sonho É o sonho De todos Que moram aqui Né A conquista Dessa terra Menina Tem hora Quando eu venho Trabalhar de manhã Aqui Eu fico olhando Para isso Eu falo Meu Deus Se Se me tirarem Isso de mim Eu não saberia Viver mais Em outro canto Né Aqui é um É um lugar Muito gostoso Muito mesmo A gente é muito Feliz Aqui É台ém É É Legenda Adriana Zanotto